Setembro é conhecido como o mês amarelo, que chama a atenção da sociedade sobre um problema pouco discutido, o suicídio. 90% dos casos que acontecem em todo o mundo podem ser evitados. O mês vai ser dedicado a ações de combate e prevenção ao suicídio e transtornos mentais. Isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, 95% dos suicidas tinham algum tipo de transtorno mental, sendo 35% deles relacionados ao humor. A Sociedade Pernambucana de Psiquiatria anunciou as ações do Setembro Amarelo. Que sejam, por exemplo, simpósios na Universidade Federal de Pernambuco, cine-debate na Universidade de Pernambuco, que seja em entrevistas, que seja em momentos com os profissionais de saúde, para poder falarmos disso para a população, para a imprensa, e falarmos sobre isso também para aqueles que trabalham na área de saúde, sobretudo na atenção primária. Esses números de tentativa de suicídio, eles não vêm diminuindo ao longo das décadas, apesar de o tratamento de transtornos psiquiátricos terem melhorado em efetividade, demonstrando que a sociedade como um todo precisa se unir nessa perspectiva de fazer ações preventivas. Segundo o diretor da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria, o tema precisa ser tratado com cuidado, mas não pode ser esquecido. Em todo o mundo, quase um milhão de pessoas morrem por suicídio anualmente. O especialista acredita que a romantização dos casos é responsável pela ilusão de que o ato pode representar solução para os problemas. E nós sabemos que não, porque isso gera um grande impacto, é um dos temas que gera impacto em todo mundo que está ao redor. Então o primeiro ponto é falar de uma maneira real, falar de uma maneira de que os dados, o sofrimento que se gera, e poder também fazer intervenções. Tem estudos que mostram que intervenções nas escolas têm demonstrado eficácia. Então é preciso que a gente fale, saiba como falar, mas não deixe o tema virar um tabu. A presença da família é fundamental no acompanhamento das pessoas com ideação suicida. Em média, 17 pessoas em cada grupo de 100 pensam sobre formas de morrer. Dessas, 5 chegam a planejar e 3 tentam contra a própria vida. Há vários dados que demonstram que antes da pessoa tentar, de fato, o suicídio, ela comunica, ela dá algum tipo de comunicação. E às vezes do tipo, não aguento mais viver, a vida está muito pesada. Então, comunicações do tipo, se sentir um peso, se sentir um estorvo para a família, se sentir um estorvo para a vida, vão demonstrando pequenos sinais. E aí é importante atrelar a essa sintomatologia, a informação de que é preciso procurar ajuda especializada. Também é possível buscar ajuda no serviço público. É a pessoa recorrer aos CAPS, que tem um serviço de triagem, que é chamado, em outras palavras, de acolhimento, para que ele possa ir lá falar com profissionais da área de saúde mental.